Cara, costumo chamar você mais de quê? De Carilho ou de Fábio? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Até antes de virar treinador era Fábio, até 2016. E a partir de janeiro de 2017 foi quando foi a minha primeira experiência como técnico, passou a ser mais Carilho. Então, o pessoal da mais antiga é Fabinho, Fábio, mas a maioria das pessoas me chamam de Carilho. Cara, é muito louco. Eu não sei se a galera que está vendo isso aqui também... Porque eu acho que assim, eu não sou corintiano nem santista, a gente é formenguista, né? Então, a gente não acompanhava 100% do seu dia a dia nesses clubes. Mas eu já vi você em diversas entrevistas, em campos, ok? E eu nunca vi você tranquilo, assim, do jeito que você está agora. Assim, não que você fique muito nervoso, mas tensão, né? De entrevista coletiva, de mídia, de campo, né? É um estresse do cacete, né? É muito, né? Eu costumo dizer que é pior que um treino, muitas vezes, em uma coletiva, né? Porque você tem que estar muito atento com as perguntas que vêm, perguntas maldosas, a maioria delas. Um faz uma pergunta de um jeito, o outro faz a mesma pergunta de uma outra forma. Se você dá uma resposta diferente, isso já dá uma confusão, né? Você tem que estar muito atento, muito concentrado no que acontece numa sala de... para uma coletiva. Pô, é, então isso daí realmente parece ser um problema, porque se você está sempre num ambiente, nesses ambientes de coletivo aí, que está todo mundo tentando mesmo pescar alguma coisa para te sacanear, aí não tem como ficar relaxado, né, cara? Tem que ficar tenso mesmo, não dá para ficar tranquilo. Sim, Igor, e acontece de muitas vezes, eles fazem pergunta em cima de respostas que algum jogador já deu. Então você tem que estar atento com o que acontece no dia a dia, nos programas que os jogadores vão, nos programas que os jogadores participam, para que você tenha a mesma linha. Se não, pô, o técnico fala uma coisa, o jogador fala outra, não estão se entendendo. Aí crise no clube. Crise no clube, briga, jogador não gosta desse, o técnico não gosta daquele, tem que estar atento demais, por isso que para nós é muito importante os assessores, né? Hoje aí eu estou com o Bruno já desde o início, trabalhando diretamente. Bruno é o cara que fica prestando atenção nisso, tudo. Aí vai para uma coletiva, para uma entrevista, ele já vai, tem esse caminho aqui, já fica esperto com que se vier a pergunta assim, vamos nessa linha, para não criar uma bagunça, um ambiente ruim. É, porque durante o jogo, agora com a rede social, durante o jogo já aconteceu um monte de coisa que você não sabe que você está ali, já falaram um monte de coisa, já aconteceu um monte de coisa, que os caras vão para a entrevista e já com tudo isso pronto para tentar pegar desprevenido, né? Até vou trazer uma situação que aconteceu em 2017, com o Moisés e o Kazin. Moisés que hoje está no Inter e o Kazin atacante. O Moisés chegou na linha de fundo para fazer um cruzamento lá e errou. O Kazin fez uma cobrança normal de um treino, normal, antes era pior, hoje não tem mais essa cobrança que tinha antigamente. E aí saiu, logo na sequência, eu estou saindo do treino, a assessoria do Corizó. Saiu na imprensa que jogadores brigam no treino. Mas brigou aonde? Que eu não vi. Não, que o Kazin, aquela cobrança, uma cobrança normal de fazer um cruzamento melhor, enfim. Pô, isso aí deixa a gente chateado e traz um ambiente ruim para os jogadores. Mas quem falou isso? Os jogadores já querem saber. Mas quem falou isso? E já começa assim. Então você tem que estar muito esperto. Então a maioria dos técnicos que muitas vezes fecham o treino, hoje está fechado por conta da pandemia, mas que fechavam o treino até para evitar isso. De um grito, você ter a liberdade de falar mais alto. É um campo de 100 metros. Você está comandando o trabalho aqui, acontece um erro lá. Você vai ter que falar alto para o cara escutar. Isso não é um desrespeito. É o meu ambiente de trabalho, é assim. Mas a gente tem que estar atento com tudo. Eu entendo. E assim, eu cada vez mais conversando com vocês do futebol, técnicos, e falando sobre esse aspecto que tem a ver com a mídia e tudo mais, fabricando notícia, fabricando crise. Cara, eu cada vez me solidarizo mais com o lance de fechar a porra do treino. Porque os caras parecem que estão querendo, na verdade, sacanear o tempo inteiro. É, o Edmundo falou isso também aqui. Cara, na época dele, os treinos eram tudo abertos e era um escândalo atrás do outro sendo que não acontecia nada. É aquela parada assim, você tem seus amigos, você tem sua família, o jeito que vocês se tratam ali é uma maneira que você não trataria a pessoa externa, é uma coisa próxima, não sei o que. E no futebol também, todo mundo ali é amigo, colega, convive o dia inteiro. E rola essas paradas, é totalmente normal, mas eles precisam de alguma coisa. É esquisito demais, né? Porque é isso da notícia. É, pois é. Briga, confusão, se tiver tudo bem, não tem graça, né? Não tem graça. Então, esses acontecimentos assim que eles trazem, acaba isso vendendo matéria. Essa é a verdade, a gente tem que estar muito esperto em relação a isso. Mas isso já chegou a te atrapalhar de alguma forma? Bastante. É mesmo? Porque os jogadores ficam sentidos? Não, assim, não falo nem de treino, porque eu sou muito respeitoso com os atletas assim, essa é a minha forma de trabalhar, né? Mas eu vou trazer de uma situação de uma coletiva, de 2018, na semana do carnaval de 2018, houve uma sondagem do Atlético Mineiro, e eu no Corinthians, né? E isso daqui a um pouquinho saiu, já chegou para a imprensa, numa coletiva perguntaram, e eu com toda a minha sinceridade, falei, não, realmente houve uma sondagem, mas parece que eu iniciei uma guerra, né? Não pode falar isso. Se você não fala nada, é político, não quer... Se você fala, houve uma sondagem, vieram perguntar, tal, tal, como está a minha situação, tal, tal. Rapaz, isso virou um inferno na minha vida, porque não poderia ter exposto aquilo. Por que não? É uma verdade, né? Então, quando as pessoas, quando o profissional, atleta, técnico, vai lá, ele é político demais, as entrevistas dele é chata. E quando você abre alguns detalhes, assim, que não vi mal nenhum nisso, e não vejo até hoje, mas foi assim... Entendi. Foi assim, não devia ter falado, sendo técnico do Torino, que teve uma sondagem no outro time, por que não? É. Acho que, inclusive, bem natural que haja mesmo, né? É lógico. E se tu fala que não, é foda também, porque se tu fala que não, tu tá, porra, mentindo. Mentindo, porque a situação, ela criou assim, saiu em todos os veículos de comunicação assim, dessa sondagem, desse interesse do Atlético, eu fui naturalmente assim, puxa vida, rapaz, me arrependi. Hoje eu sou mais político nas entrevistas, eu tenho que ser. Uh-huh.